Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje Vou dar uma personalizada Os faróis do Corsa Então eu vou abrir eles aqui Vou pintar o defletor lá dentro De amarelo E o acrílico aqui do pisca de laranja Eu acho que vai combinar legal pro estilo Do carro, certo? Então se você é novo no canal Já clica aqui embaixo pra se inscrever Seja muito bem vindo Deixa o gostei e ativa o sininho Demorou? Então enquanto eu preparo tudo Roda a vinheta Pronto galera Coloquei esse papelão aqui embaixo Porque a lente é de vidro Tô com medo de bater ela no chão e quebrar Então pra abrir eu vou usar o soprador Certo galera? Quem não tiver soprador pode usar aí um secador de cabelo As tintas Todo mundo já ouviu falar, né? Verniz vitral Amarelo, ouro e laranja Eu vou usar galera É... Essa pistola pra poder pintar Mas se você não tiver compressor Vocês podem usar um pincel com cerdas bem macias Pra poder ficar um acabamento bem legal Tá? E pra abrir galera Não tem jeito Agora é questão de paciência E cuidado pra não Não estragar O acabamento aqui De plástico Do farol, beleza? Então Acompanha aí Eu vou acelerar o vídeo Pra não ficar cansativo pra vocês Beleza? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se eu não tomar cuidado Eu queimo até a carcaça aqui do farol Então o que eu fiz? Quando deu espaço pra entrar a chave de fenda Eu colocava ela Esquentava a cola e depois só ia empurrando Ele vai descolando bem facinho Tá galera? Eu não sei qual é o farol que você vai fazer De repente não é o mesmo Mas a questão é essa galera É ter paciência Outro cuidado que você tem que tomar Galera No caso do Corsa aqui O farol dele é de vidro Então Você não consegue enfiar uma chave e forçar Muito Porque você pode trincar a lente Entendeu? Mas é isso galera Tá na mão Agora eu vou Vou limpar toda essa cola Vou limpar a cola daqui Vou abrir o outro farol Tá galera? Não vou mostrar pra vocês Porque o procedimento é o mesmo Mas Eu volto com vocês Quando já for pra pintar Beleza? Então até daqui a pouco Galera Já abri aqui o outro farol E vou confessar pra vocês galera Demorei menos de 2 minutos Pra abrir esse Porque É aquele esquema que eu falei Eu esquento Até eu conseguir colocar a chave de fenda Eu consegui colocar a chave galera Depois eu só vim arrastando ela Esquenta, arrasta, esquenta, arrasta Menos de 2 minutos eu abri Então agora eu vou limpar E vou preparar pra pintar Então vamos lá galera Tchau 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 Prontinho galera Primeira demão Vamos aguardar secar um pouquinho E eu volto com vocês Prontinho galera Agora vamos para a segunda demão Eu vou aguardar secar Porque aí eu vejo se eu vou precisar Se eu vou precisar dar mais uma demão Beleza Aí eu volto com vocês Chegou a vez aqui do acrílico O laranja Como eu sei que ele é muito forte Eu vou pintar bem de longe galera Porque eu não quero que fique Aquele laranja de tom avermelhado Beleza Já preparei a tinta aqui Então vamos lá Na primeira demão Esperar secar pra ver Como eu falei galera Vou aguardar secar Porque eu vou ver que tipo de tom de laranja que ele ficou Beleza Aí galera Eu dei uma mão só Bem carregado Já ficou no tom que eu quero No vídeo está parecendo aí Meio vermelho Parece Mas Ele está Bem laranjinha galera Ficou bem legal Não sei se ir de mais de longe Dá pra ver Mas é por causa da luz aqui Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou aguardar secar bem E eu vou montar e mostrar pra vocês Beleza Tá aí galera O resultado Ficou muito legal Realmente no vídeo aqui está ficando Avermelhado galera Mas Ele está laranja Agora eu vou usar Essa cola transparente Vou passar aqui em volta E vou colar o vídeo Demorou galera? Tchau 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 Prontinho galera Primeiro o vidro Vidro colado Eu Eu gosto de passar bastante cola galera Nem que ele espalhe um pouquinho pra fora Isso não tem problema Que depois é fácil de limpar tá? Pelo menos a gente tem mais segurança De que não vai entrar água Galera então depois que você esperar secar Dá uma lida aí no silicone Pra ver quanto tempo demora pra secar Geralmente deve ser um dia pro outro Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o acabamento Pra vocês entenderem Então depois que está seco Você vai pegar O silicone assim No dedo E vai passando assim Deixa eu mostrar pra vocês Aí você vem passando bem na junção Preenchendo o espaço Por que? Dessa maneira Ele vai ficar paralelo As duas partes Entendeu? Então o silicone vai ver Dá legal aqui Vai preenchendo o espaço assim Tá galera? E depois Pra dar Um acabamento mais legal Você pega uma estopa Um papel com thinner E vem passando assim galera Pra dar uma limpada Aí vocês vão perceber Que vai ficar um Ele vai ficar paralelo Beleza? Prontinho galera Olha que top Ficou legal hein? Ficou bem do jeitinho Que eu queria Porém Só tem mais um detalhe Né galera? Vamos ver como é que fica Lá no carro né? Então Num passe de mágica Vai tá lá montado no carro E aí galera? Curiosos pra ver como ficou? Então Se liga aí Ficou muito louco né galera? Ficou bem interessante Eu vou mostrar pra vocês Brevemente acesos Mas o ideal não seria ligar né galera? Porque como acabou de pintar A tinta ainda tá fresca Então essa é a luz baixa Tá com o LED ali Depois eu vou tirar esse LED E no farol galera Agora eu preciso regular o farol Que ele tá pra cima Mas ficou muito style Véi Curti pra caramba o resultado E esse foi o vídeo de hoje galera Então se você curtiu Já deixa aí o seu like Não se esqueça de se inscrever Se você não foi inscrito no canal E é isso aí galera Aos poucos a gente vai Deixando do nosso gosto Demorou? Então esse foi o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Aquele abraço Fui